O desempenho das escolas gaúchas no Enem em 2011, o Rio Grande do Sul caiu do quarto para o oitavo lugar no ranking nacional. Veja também, o AB encaminha nova representação a Anatel contra companhias de telefonia móvel da capital. Entidade requer nova aplicação de multas e a suspensão da venda de novas linhas. Mega promoção conhecida como Black Friday movimentou a sexta-feira em Porto Alegre. Em algumas lojas, os descontos chegaram até a 70%. Ainda, o Hospital de Clínicas começa a reforma da emergência no dia 1º de dezembro e a previsão do tempo para o final de semana. Veja agora a Nubra Notícias. Boa noite. A OAB Gaúcha dá um prazo de cinco dias para a Anatel cobrar das operadoras de telefonia móvel um plano de investimentos com o objetivo de melhorar a qualidade das ligações. A OAB fez a primeira reclamação junto ao PROCON em julho contra as companhias TIM, Vivo, Claro e Oi. De acordo com o Serviço de Proteção ao Consumidor, passados quatro meses, os avanços, por enquanto, se limitam à área de cobertura das operadoras. Os consumidores hoje têm um direito à informação, aqui a área de cobertura do serviço, tanto de telefonia móvel quanto internet 3G. Os contratos de adesão dessas empresas foram refeitos com cláusulas que prevê a área de cobertura e direito à restituição em caso de falha de sinal. O que preocupa agora é a qualidade do sinal. Em Porto Alegre, assim como em cidades do interior, há muitas reclamações. Por isso, a OAB já pediu a intervenção do PROCON junto à Anatel para cobrar a melhoria das ligações. Nós vamos fazer análise até no máximo segunda-feira. Provavelmente vamos notificar essas empresas para que então eles apresentem esse plano de investimento que à época eles nos apresentaram, porém, realmente não se teve efetividade nessa reclamação e nesse plano de investimentos. Completar a ligação muitas vezes é um desafio. Eu tenho três linhas e as três, tanto o Vivo quanto a Oi quanto a Claro, para mim é a mesma coisa, não tem diferença. Quando precisa fazer uma ligação para o interior, então, o interior urbano é terrível. Se está falando daqui um pouco, ele corta. Hoje, depois de uma longa conversa com representantes da Anatel, o presidente da OAB entregou um protocolo semelhante ao que foi apresentado ao PROCON. O encontro foi a portas fechadas. A imprensa não foi autorizada a participar da reunião, mas a OAB já estipulou um prazo à Anatel. A agência tem cinco dias para apresentar um plano de investimentos de sinal das operadoras. Para que as empresas apresentem os investimentos que foram feitos no Estado, e se isto não for feito, o que a OAB está requerendo, e vamos buscar outros mecanismos para isso também, é que sejam suspendidas as vendas de telefonia móvel celular, de novas linhas, daquelas empresas que não comprovarem os investimentos feitos aqui no Estado. Para a OAB, se as exigências não forem cumpridas, as empresas devem ser multadas. Porque as empresas de telefonia celular, hoje, praticam uma das maiores tarifas do mundo aqui no Brasil, e investem muito pouco, retribuem muito pouco ao consumidor em termos de qualidade de serviço. A sociedade quer saber qual tem sido efetivamente o trabalho desempenhado pela Anatel na fiscalização das empresas de telefonia celular. A gerência da Anatel na capital não quis gravar entrevista. O escritor Luiz Fernando Veríssimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. De acordo com o último boletim divulgado nesta tarde, o escritor depende de ventilação mecânica. Está sendo submetido à hemodiálise, continua sedado e responde de forma favorável ao tratamento. Luiz Fernando Veríssimo está internado desde a última quarta-feira. As obras na emergência do Hospital de Clínicas vão ser realizadas entre 1º e 12 de dezembro. A reforma que estava prevista para começar no último dia 19, foi adiada em função da greve dos funcionários do Grupo Hospitalar Conceição. A partir da próxima segunda-feira, os pacientes da emergência vão ser transferidos para outros setores do próprio hospital ou para outras instituições. A administração do Clínicas pede à população que neste período procure atendimento em outras unidades de saúde. A Secretaria da Educação considera satisfatório o 8º lugar obtido pelas escolas gaúchas na edição do Enem do ano passado. O estado caiu 4 posições. Pietro, de 15 anos, está terminando o 2º ano do ensino médio. Ele fez o Enem esse ano e considerou o desempenho bom para quem ainda não está pressionado para conseguir uma boa colocação. E já projeta o ano que vem. É continuar estudando como agora, no 2º ano, porque o Enem vai cobrar isso, quem estuda progressivamente, e não quem vai estudar nas últimas duas semanas antes da prova. Ele estuda no colégio particular que obteve o 2º melhor desempenho na prova em todo o estado. Resultado que a direção atribui ao projeto de integrar a preparação para o Enem a uma metodologia já estabelecida. O aluno que consegue interpretar dados em português, a parte linguística, ele é capaz de transpor isso aí para as outras disciplinas. E o que se fez a partir do Enem, e que algumas escolas não fizeram, foi trabalhar mais qual é a habilidade e a competência de cada um dos conteúdos desenvolvidos. Que o Enem trabalha muito em cima disso. Mas a realidade desses alunos não é a mesma da média gaúcha. O Rio Grande do Sul ficou em oitavo lugar na lista de melhores médias no Enem em 2011. Para a Secretaria de Educação, esse tipo de classificação não pode ser utilizada como parâmetro de avaliação das escolas do estado. José Clóvis de Azevedo prefere falar sobre o futuro. E acredita que melhores resultados vão ser alcançados a partir dos próximos três anos. O resultado é satisfatório. Até porque os nossos alunos não estão ainda habituados a esse tipo de prova. Apenas só agora nós estamos introduzindo isso no primeiro ano do ensino médio. Eu diria que daqui a três anos nós já temos uma geração formada dentro desses esquemas de avaliação que exige do aluno a teoria e a prática. A compreensão dos fundamentos dos campos do conhecimento e suas práticas. O CEPERS também concorda que o Enem não pode ser tomado como uma avaliação das escolas estaduais. Mas defende que se não houver mais investimentos nas escolas e valorização dos professores, a situação não vai avançar. Nós achamos que para que a gente tenha uma educação de qualidade, nós precisamos de investimento na escola pública, nós precisamos de investimento desde o ensino básico até o ensino superior, precisamos de infraestrutura nas escolas e precisamos de professores e funcionários das escolas, trabalhadores em educação valorizadas. Uma das exceções à regra, Pietro está confiante, só falta escolher o curso. Uma decisão bem difícil, são muitas opções, muito boas, então realmente estou muito em dúvida ainda. A seguir, atendimento gratuito marca o dia de combate ao câncer da pele neste sábado e ainda temporais e temperaturas em declínio. Mais detalhes na previsão do tempo para o final de semana. Terminam no dia 12 de dezembro as inscrições para o ProUni Gaúcho. São 370 bolsas de estudo integrais em sete instituições de ensino superior. As vagas são em cursos tecnológicos nas áreas de petróleo e gás, energia eólica, indústria oceânica e polo naval. Informações por e-mail ou por telefone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho